Adobe InDesign CC Páginas. Olha só, quando nós criamos aqui, eu criei apenas com uma página, tá? Mas, aqui na hora de criar o documento, você já pode determinar aqui quantas páginas vai ter, então, a sua revista, o seu jornal. Geralmente com um padrãozinho, né? Por exemplo, tem a capa, aí tem página 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, tem que ser um padrãozinho. Por exemplo, aqui, então, aqui eu tenho página 1, uma página apenas aqui embaixo que você está mostrando. Mas, nós temos aqui, ó, os nossos painéis, nós temos o painelzinho chamado Páginas, ou Menu Janela, Páginas, ou ainda a tecla F12, para você abrir aqui. Então, aqui está dizendo, olha, que nós temos apenas uma página. Aqui em cima nós temos o nosso Master, que a gente chama de Mestre. Como geralmente são duas páginas, né? Geralmente é formato de revista, jornal, ele é assim, ok? Na parte interna, né? Se eu quero determinar, por exemplo, que seja papel de tabloide, de jornal, então, aqui, ó, papel, então, tabloide, eu tenho que determinar isso aqui na página Mestre, ok? Se você determinar aqui embaixo, eu posso? Posso. Só que as próximas páginas não vão ter esse tamanho aqui, do tabloide, porque aqui em cima nas Mestre está 4. Por que que está 4? Porque aqui eu criei antes com o tamanho de carta. Então, se aqui você determinar, por exemplo, o tabloide na hora de criar um documento, criei. Então, a partir de agora, todas as novas folhas vão ser no papel de tabloide, tá? Mas se você quer, por exemplo, como aqui eu criei, por exemplo, papel carta, e você quer que seja tabloide, as próximas, você precisa mudar aqui em cima na nossa Mestre. Nós vamos ter uma aula só sobre as páginas Mestre, mas é interessante que você saiba, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou dizer, então, que eu quero que seja tabloide, beleza? Aqui está. Então, agora, as próximas páginas vão ser todas elas no formato de tabloide. Como é que eu faço para criar novas páginas? Muito simples. Basta que você clique, então, aqui embaixo em criar nova página. Ele vai criando, ó. Então, aqui eu tenho a capa. Aqui eu tenho a capa. Agora, página 2, página 3. Cria nova página. Página 4, página 5. Podem ver que as páginas pares sempre vêm espelhadas, né? Ok? Não é que são páginas pares. Você entendeu, né? Que a capa é sempre individual e depois vem nessa estrutura aqui como todo jornal e toda revista é o convite e tal. Beleza? Vou criar mais uma página aqui para finalizar. Beleza. Então, a minha revista, digamos assim, vai ter a página 1, que vai ser a capa. Então, vai ser aqui, ó. A parte de trás aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 6. Perfeito. Outra coisa que você pode fazer, digamos, depois de pronto... Ah, mas depois de pronto eu preciso colocar duas páginas que eu coloquei, montei errado a estrutura. Tem que ficar aqui depois da 3. Então, você vem aqui na página 3, botão direito, inserir páginas. Então, eu vou inserir, por exemplo, aqui duas páginas após, after, após a página 3. Ok? Com a estrutura da master aqui que é o nosso tabloide. Ok? Prontinho. Então, ele inseriu agora aqui a 4, a 5 depois da 3. Se você inserir aqui embaixo, ele sempre vai inserir no final. Você entendeu? Então, você escolhe a página que você quer, digamos, a página 2. E depois da 2, eu quero criar, digamos, mais uma página. Eu quero remover, por exemplo, né? Eu quero mover, por exemplo, a página 2, que está aqui, lá após a página 5. Ok. Então, a página 2 foi lá para a página 5. Está sem conteúdo. Parece que não modificou. Mas a gente vai ver de novo. Mas é que faz parte da estrutura que eu tenho que mostrar para você. Beleza? Então, fica muito simples de você trabalhar assim. Então, você pode excluir uma página selecionando ela. Tá? Então, você pode mover essa página. Você pode deletar essa página. Você pode duplicar essa página. Ah, eu quero uma igualzinha essa aqui. Então, tu vai duplicar. Ou eu não quero mais ela. Simplesmente ele cheira. Aqui tu pode ir apagando. Ok? E depois que você vai criando, criando, criando. Eu queria criar vários aqui, por aqui mesmo. Olha. Você pode movimentar aqui embaixo. Aqui você volta a página a página. Ou você clica nessa setinha. Você escolhe a página que você deseja ir. Ou aqui você anda. Você vai diretamente para a primeira página. Ou para a última página. Ou você navega página a página. Ou você clica por aqui. Eu acho tão mais simples. Já que nós temos o painel de navegação aqui. De página. Você escolher. Eu quero ir para a página 5. Dois cliques na página 5. Você está na página 5. Quero ir para a página 15. Dois cliques na página 15. Você está na página 15. Ok? Então, dessa forma você consegue trabalhar com as páginas aí. Bem barbadinhas. Certo? Então, pratique. E vejo você agora no nosso próximo tutorial. E vejo eu.